Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Dei uma assumida pessoal, mas voltei. Voltei, tava dando uma olhada aqui no YouTube Studio. O tanto de visualização, muito inscrito chegou no canal. Só que eu parei de fazer os vídeos e eu vou contar um pouco aqui pra vocês o que aconteceu um pouco aí na minha vida, o tipo que eu parei de fazer os vídeos. Primeiro de tudo, vou agradecer o pessoal que tá assistindo os vídeos aí e o pessoal que se inscreveu. Então se você chegou nesse vídeo agora, se inscreve aí que eu vou agora voltar a fazer os vídeos. Só que agora pessoal, eu vou fazer um pouco diferente. Não vou fazer mais os vídeos na hamburgueria. Vou fazer tentando ajudar o máximo de pessoas. Nesse período que eu fiquei sem fazer vídeo, recebi muito comentário, muito comentário de dúvidas, pessoas que querem abrir a hamburgueria, de pessoas que já tem a hamburgueria e tá com dúvida em algumas coisas. Agora eu vou tentar ajudar o máximo vocês, pessoal. Vou partir pra esse lado de ajudar todos vocês. Então se inscreve aí, dá o like no vídeo. Tô começando, recomeçando, mas creio que vai ser muito legal. Bom pessoal, vou contar um pouco do que aconteceu durante esse tempo. Infelizmente, pessoal, a gente fechou a hamburgueria, eu e meu sócio. A gente não tava se entendendo muito bem, mas isso acontece na sociedade. Eu acho que nos últimos quatro vídeos, pessoal, a gente já tinha acertado que a gente iria finalizar a hamburgueria. E só tava esperando acertar algumas contas pra alinhar tudo certinho e fechar no ok. É uma experiência que eu tive, que eu posso repassar pra vocês. Eu e meu sócio não tava batendo as ideias. A gente tava com questões muito diferentes, querendo públicos diferentes. Hoje, eu dou graças a Deus que eu tenho esse conhecimento e que tava dando lucro, pessoal. Por incrível que pareça, tava dando lucro. Mas teve muita divergência e a gente resolveu finalizar. Tenho alguns planos, mas não sei se vai se concretizar daqui a um tempo. Espero que sim. Eu gosto de fazer hambúrguer, gosto de tá mexendo com os negócios. E foi decidido, foi o melhor para os dois. E vamos seguir em frente. Bom, e nesses últimos tempos, nesses dois, três meses que eu fiquei sem publicar vídeo, eu tava ajudando o meu pai em uma festa que ele faz, que é a maior, uma das maiores da região aqui de Mato Grosso. A gente faz o rodeio usando o sindicato rural da região. Se eu não me engano, é a segunda maior festa. Realmente, dá um trabalho. Eu tava ajudando ele. Vou tentar deixar algumas imagens aí pra vocês. Um pouco da festa, como que é. É realmente muito grande, pessoal. Muito grande a festa. E eu tava ajudando ele. Agora que conseguimos finalizar tudo, desde entrega de relatório, até organização. E agora eu vou tentar me dedicar um pouco mais pra fazer vídeo pra vocês. tentar soltar bastante vídeos durante o mês, ajudando. Comenta aí já. Comenta nesse vídeo aqui, ó. Se você tem alguma dúvida de toda a questão de hamburgueria, pessoal. Desde como abrir, o que comprar, como comprar, marketing, como atrair cliente, cardápio. Pode perguntar, pessoal. Pergunta o que você quiser. Vou tentar fazer um próximo vídeo já respondendo bastante questão que vocês me deixaram nos comentários dos vídeos antigos. Então, vou tentar dar uma selecionada dos vídeos mais legais pra mim já começar a ajudar vocês. E quem sabe, pessoal? Quem sabe abrir a minha hamburgueria de novo. Toda reformulada, com conhecimento que eu tenho hoje. Com certeza, seria muito melhor do que já foi. E agora, com mais tempo, essa experiência nova que eu tive, querendo ou não, bastante experiência que você tem com várias pessoas na festa, vou botar em prática, agora que eu tenho mais tempo, aquela série que eu tinha comentado nos vídeos atrás, pessoal. Alguns vídeos atrás, eu comentei que eu queria fazer uma série de montar uma hamburgueria do zero. Desde como comprar equipamento, como achar fornecedor, como fazer campanha de marketing, como tratar o cliente, fazer cardápio, tudo que vocês comentarem também, quero responder, e talvez colocar nessa série. Então, lembra de comentar aí. Essa série vindo, obviamente, vou ter ideias de outros vídeos. Então, eu peço pra vocês pra se inscrever aí no canal, dar o like no vídeo e comentar, pessoal. Realmente, vou focar no canal agora, vou tentar fazer o máximo que eu puder pra tirar dúvida de um máximo de pessoas possíveis. já tô aqui com os comentários. Vou selecionar vários comentários pra fazer um vídeo de respostas. Já o próximo vídeo vai ser esse vídeo de respostas, respondendo todos os comentários. Vou tentar, pessoal, fazer bastante vídeo respondendo comentário pra tirar todas as dúvidas. Então, aguardo o próximo vídeo. Não tenho ideia de quando que vai sair, mas já já pode ter certeza que o próximo vídeo vem aí e vai lá. Até comentários que eu já respondi, pessoal, vou responder de novo em vídeo pra deixar registrado no vídeo. Às vezes, as pessoas não entram no comentário pra dar uma olhada, mas vai ter um vídeo só de respostas, tirando dúvidas, do jeito que eu sempre respondo, na lata, sem esconder muita coisa, pessoal. Aqui, não tento engambelar muito, não. Pra ajudar todo mundo aí. Então é isso, pessoal. Vou, pela última vez, lembra de se inscrever, deixar o like e comenta aí. Comenta aí, quem sabe eu vou responder sua pergunta nos próximos vídeos. Até mais.